...a nossa retrospectiva também... Isso! É! ...nada do caso, alguma coisa aqui, o nosso trabalho... Ei amiga! Não! Você não me ligou para você, Nara! Você viu o batistério? Que coisa linda que tem, cara! Batistério! Vai lá para você ver a cerâmica! É meu marido que está fazendo também! Eu vou ter! Vamos lá! Tem um outro lado que está saindo, viu? É o que eu quero falar com ele! Você vai ter os alunos mais! Você vai embora também? Eu quero que ele trabalhe hoje! Eu comprei lá na porta do Brasil hoje! Vai trabalhar não! Vamos ver o batistério! Que joia! Vai lá assinar a batisa! Não, pode pegar lá dentro ainda não! A cerâmica! Não escolhinha linda essa cerâmica, amiga! Ótimo! Fufura! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora! Agora você que não está mentindo! Não! 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 Eu estou falando que você não está mentindo! Eu creio nessa palavra! Amanhã ele vai trabalhar aqui! Então tá! Láu, o que quer falar, Láu? Aqui é a sala de estudo, a escola da família, cursão, treineiras e cogeradas, aqui é a rede de kids, aqui já estão as salas das crianças. Uma, duas, três, quatro, cinco salas. Uma, duas, três, quatro, cinco salas. Uma, duas, três, quatro, cinco salas. Uma, duas, três, quatro, cinco salas.